Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre essenciais de verão que eu no outro dia estava a falar com uma amiga minha e estávamos a falar sobre produtos especificamente para o sol e coisas para melhorar o aspecto das pernas e dos braços, para dar aqueles brilhinhos e protetores solares e cheguei à conclusão que era giro fazer um vídeo de essenciais de verão, para mim obviamente coisas que eu, principalmente quando me vou expor ao sol no verão, acho que são essenciais e os que eu mais gosto ou os que mais estou a gostar neste momento, portanto hoje vamos falar sobre alguns produtos que eu acho que são essenciais para o verão ou vá, se calhar essenciais é um bocadinho too much mas bons para o verão e os que eu mais gosto de usar nesta altura do ano quando me quero expor ao sol e quero estar com um ar mais bronzeado e mais aperfeiçoado e blá 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 uísque e chequetas portanto o vídeo vai ser isso, por isso vamos começar Ora então, o primeiro produto que eu quero falar é o protetor solar barra óleo barra água que eu estou completamente viciada este ano eu acho que isto é novo da Vichy, não sei se eles lançaram este ano ou se lançaram no ano passado no entanto eu sei que é novo e é o Vichy Ideal Soleil Solar Protective Water portanto água de proteção solar com beta-caroteno que supostamente ajuda a que a pele bronzeia mais rápido portanto ele tem proteção solar, não é tipo um óleo só com beta-caroteno que faz com que se bronzeie mais rápido é um protetor solar com isso portanto é ótimo, é a junção das duas melhores coisas e realmente ele tem proteção 30 idealmente eu iria para a proteção 50 mas eu tenho usado sempre este e não apanhei um uniscaldão, sei se nas costas eu apanhei um escaldão nas costas mas esse escaldão nas costas que eu apanhei foi culpa minha porque eu não consigo pôr protetor nas costas, obviamente mas todo o resto do corpo eu não apanhei uma única vez escaldão sendo que eu também não fui muitas vezes à praia, bastei-lo não apanhei uma única vez escaldão portanto este SPF 30 é on point e também diz que tem proteção UVA e UVB que é muito, muito bom tem só uma particularidade que é que tenho que agitar muito bem eu no início não estava a perceber porque é que eu estava a ficar com a pele tão porque ele é tipo textura água-óleo e a pele no início fica um bocadinho brilhante e meio oleosa mas depois ele acaba por secar eu no início não estava a agitá-lo e não estava a perceber porque é que estava a ficar com a pele tão oleosa mas pronto, basicamente é agitar e usar vem assim em spray, tem 200ml vocês aplicam na pele, não tem qualquer tipo de cor fica, como vos digo, um bocadinho brilhante um bocadinho oleoso, mas depois passado um bocado absorve tem proteção solar e ainda vos ajuda a ficar embrulhados mais rápido e eu estou obcecada literalmente aliás, nota-se, eu já não tenho muito portanto, já, estou obcecada ora, da seguida, para proteger os meus lábios eu tenho tido obviamente mais cuidado ainda que no inverno no inverno eu também já uso protetor solar protetor solar bálsamo protetor, bálsamo hidratante nos lábios mas então no verão tenho tido extra cuidado bálsamos que eu mais gosto temos o da Kiehl's Lip Balm mas este não tem proteção solar mas é mais fácil de acesso e depois temos o Aquaphor tenho este Immediate Relief e tenho o com SPF 30 que não encontro de momento na verdade eu acho que até sendo aquele dado deem-me um segundo é assim que eu comecei a falar de não saber onde é que ele estava de repente veio-me um flashback e eu lembro-me onde é que ele estava então pronto, temos bálsamo óbvio que podem só ir para o bálsamo o ideal é ter proteção solar mas se não tiverem o importante é hidratarem os vossos lábios quando estão mais expostos só porque acaba por ficar mais exposto, mais gritado, mais seco se quiserem para um bálsamo na verdade estes são mais em conta mas como é mais difícil de comprar não sei se acaba por ficar mais em conta portanto, uma coisa mais fácil de acesso seria tipo o Kiehl's apesar de não ter proteção solar ou então, para mim, os melhores são os Aquaphor o Immediate Relief é o que eu mais gosto em termos de hidratação mas para o sol, este aqui que é o Lip Protect and Repair and Protects com sunscreen tem SPF 30 portanto, este aqui não é tão reparador como este Immediate Relief mas tem a proteção solar que é muito bom para o sol sabe mal, ao contrário deste mas está a proteger portanto, olha acaba por não ser tão bom em termos de cuidado de lábios mas para proteger do sol da suana pois, como vos disse tenho apanhado algum sol e houve um dia especificamente em que eu apanhei um escaldão nas costas mas só aqui nesta parte de cima porquê? porque eu fui para a praia sozinha que é uma coisa que eu adoro fazer eu adoro ir para a praia sozinha e acabei por não conseguir pôr protetor nas costas estive de costas virada para o sol e aqui nesta zona de cima onde eu não consigo chegar apanhei um escaldão no resto do corpo se eu não apanhar escaldão eu vou para After Suns ok? estes são os dois que eu mais gosto o da Vichy Ideal Soleil Soothing After Sun Milk eu decidi mostrar-vos os dois porque queria mostrar-vos uma opção mais cara e uma opção mais barata esta é a opção mais cara que eu mais gosto que é também da Vichy é este azul ou então tem este da Garnia que é tipo basiquinho super barato do supermercado tem um cheiro ótimo e acalma bastante a pele que é o Ambre Soler hidratação 24 horas com aloe vera de origem natural leite hidratante apaziguante ambos estes são bons para After Sun para escaldão especificamente eu não iria para um After Sun eu iria para algo como isto eu usei este e o frio portanto existe este na verdade eles ficam os dois frios mas há um que é mesmo que é da Caladril isto compra-se nas parafarmácias ou nas farmácias eu comprei especificamente porque eu estava mesmo muito escaldada e estava a me doer eu nem sequer conseguia dormir então comprei este comprei um pack eles tinham mesmo um pack promocional este e o azul o azul eu já não o tenho porque já o gastei todo e dei o resto a uma amiga minha ainda gostei mais desse azul que é o Caladril Ice mas também tem este que é o SOS rápida sensação de frescura e estes são mesmo para incómodos provocados por insetos excessiva submissão a raios solares e incómodo por elevação sujeito a fontes de calor portanto é mesmo para queimaduras específicas ok? queimaduras seja de sol ou queimaduras de outras coisas o que é que seja como vos digo tanto este vermelho como o Caladril Ice Azul são maravilhosos o Ice eu ainda fiz o extra step de pôr o meu Caladril Ice no frigorífico ou seja, ainda ficou mais frio e agora passemos para produtos embelezadores de pele que no verão está muito calor e acabamos por expor a nossa pele mais tipo ao público ao sol ao mundo basicamente e vamos lá ser sinceros nem toda a gente tem as pernas perfeitas ou os braços perfeitos ou não se vê veias há sempre qualquer coisa que nós queremos aperfeiçoar nem que seja só por tipo pôr um brilhinho e tipo realçar a beleza da nossa pele para quem só quer um brilhinho eu tenho dois produtos que gosto muito um da marca Sephora que é o Illuminating Bronzing Oil Get Golden and Glamorously portanto é tipo um óleo com brilhinhos faz normalmente aquele óleo tipo estilo Nuxe eu também já tive o da Nuxe mas este acaba por ser mais barato portanto eu vou para este só tem que agitar é tipo um óleo que deixa para além da pele obviamente brilhante por causa do óleo tem também muitos brilhinhos como dá para ver bronzes e deixa a pele com um aspecto maravilhoso depois tem também este da Saint Tropez que é o Instant Tan Gloss este aqui ao contrário deste também deixa os brilhinhos e também deixa o brilho na pele mas este é para que por exemplo se tiverem muito branquinhas e quiserem dar uma cor instantânea à pele e ao mesmo tempo ter o brilhinho e a cor e as partículas de glitter este é a way to go a maneira de diferenciar quem já só quer pôr o brilhinho e os glitters este quem quer bronzear a pele portanto passar a pele para ficar mais escura os brilhinhos e o óleo este portanto se tiverem muito clarinhas e quiserem tipo imagina tem um casamento e querem pôr tipo como se fosse um autobronzeador mas só para aquele momento não querem tipo uma coisa que trabalhe na pele durante 8 horas e depois tipo vá escamar eventualmente ou vá sair isto é uma daquelas coisas que vocês põem na pele fica o dia todo quando forem lavar ao fim do dia sai ficam mais escuras com os brilhinhos e glossy este aqui se já tiverem bronzeadas é só para tipo realçar o que vocês já têm eu sei que isto parece um bocado extra mas eu ainda tenho um terceiro produto que quero aconselhar nesta família este aqui é só aperfeiçador de pele de pernas neste caso se bem que eu também já usei nos braços e é ok ao contrário destes este aqui dá tipo uma cor mas este produto é muito específico porque faz com que a vossa pele isto quase se faz lembrar base para corpo estão a ver aquele produto novo daqui a um bocado achando que está por todo lado agora no instagram que tipo cobre como se fosse uma base para a pele e a pele fica mais aperfeiçoada e mais bonita e com uma cor mais uniforme é isto mais ou menos claro que o daqui a um bocado tem muito mais cobertura mas este aqui é muito fixe eu comprei isto até porque eu vi um monte de bloggers isto aliás é um produto super famoso nos Estados Unidos e eu vi muitas bloggers a falarem disto como tipo a melhor cena para tipo quando querem usar vestidos e aperfeiçoar as pernas os braços whatever não vos vai dar as partículas de glitter nem aquele brilho tipo glossy e que estes dois e que estes dois vão dar mas é como se fosse tipo uma base para corpo sabem vai aperfeiçoar a vossa pele vai parecer muito mais uniforme as veias não se vão ver tanto a celulite parece que fica um bocadinho mais smooth porque está tudo da mesma cor sei lá se tiverem tipo imaginem zonas em que estão tipo esfoladas e estão mais escuras e mais claras ou falta de pigmentação é eu acho que não fiz explicar bem portanto assim recapitulo é muito rápido isto é tipo uma aperfeiçoadora de pele como se fosse uma base aperfeiçoadora para o corpo ok que vos deixa com um bocadinho mais de cor vocês têm várias cores eu tenho mais escuro mas este é só para quando eu estou mais bronzeada como se fosse tipo uma base para o corpo para aperfeiçoar a pele para ficar uniforme este para vos dar cor tipo autobronzeador de momento brilho e glitter e este só brilho e glitter portanto acho que cobri aqui um bocadinho de tudo pelo menos são três produtos que eu preciso ter pelo menos um de cada apesar de parecer um bocado extra mas dependendo de como está o meu corpo eu vou precisar de coisas diferentes eu nem sempre vou precisar disto nem sempre vou precisar disto depende como é que a coisa está e acho que no verão como temos obviamente muito mais a pele em exposição acabarmos por precisar muito mais deste tipo produtos do que propriamente no inverno em que está tudo tapado portanto estas são três sugestões que eu amo para o verão e por fim antes de passar para a maquilhagem tenho alguns produtos de maquilhagem que eu acho que são tipo produtos chaves pelo menos têm sido para mim durante o verão quero falar só muito rápido de perfumes de verão coisas que eu tenho que estava obcecada eu tenho que estava obcecada muito com este da Jomaloni aliás apareceu nos favoritos do mês passado que eu vou linkar aqui não é propriamente tipo a Jomaloni não é propriamente uma marca tipo de perfumes para verão este no entanto a mim cheira-me imenso tipo como é muito frutado e muito doce e muito vitaminado faz-me lembrar tipo de verão ou se calhar tem a ver com o facto de eu ter começado a usar no verão não sei mas é um perfume que para mim adequou-se muito a verão eu tenho utilizado muito mas se falamos aqui de perfumes específicos para o verão para mim nada grita mais verão do que os perfumes da escada são perfumes não é tipo uma marca mega tipo XPTO luxury tipo a seleção dos melhores ingredientes para os perfumes não de todo é tipo uma cena básica até é muito mais juvenil principalmente estes de edição de verão são muito mais juvenis sempre muito na mesma onda frutados às vezes para os tropicais às vezes para os frutos mais silvestres às vezes para os frutos mais frescos é assim todos os anos há uma edição limitada qualquer destes escadas eu na verdade nenhum destes é deste ano nem do ano passado no entanto qualquer destas edições limitadas da escada gritam verão todos eles cheiram tipo a frutas sei lá a protetor solar coisas que remetem muito a verão portanto perfumes especificamente só para verão para mim não há nada como os perfumes de escada obviamente que neste momento tenho estes dois que já são mais antigos e vou gastá-los antes de comprar qualquer um dos outros novos de edição limitada mas qualquer edição limitada de verão da escada para mim grita verão e é tipo é aqueles perfumes que nós expomos e as pessoas tipo sei lá remete a verão e dá aquela frescura e aquele não sei aquele something something de verão portanto perfumes da escada no verão no resto do ano demasiado juvenis e demasiado tipo colónia para ser o que eu gosto no inverno ou no outono ou na primavera mas no verão pá sim ok muito levianos muito frutados muito frescos muito juvenis muito verão que é o que se quer por fim passando para a maquilhagem tenho aqui dois produtos de rosto dois lábios e um de olhos dois produtos de rosto que eu estou abcecada este aqui eu já falei tipo em anos passados que é um dos meus produtos tipo must have no verão que é da Chanel e é o CC Cream o que é que este produto tem em particular que faz com que eu queira usá-lo tipo ano após ano após ano após ano é aquele da hidratação prolongada tem cobertura ele apesar de chamar-se CC Cream ele tem uma cobertura de uma base obviamente vocês podem pôr mais ou menos cobertura é muito construível pode aplicar uma camada muito fininha e ficar tipo um CC Cream tipo um aperfeiçoador de pele um bocadinho mais mais soft ou então se quiserem é tipo base full on base é como vocês quiserem e porque é que eu uso tanto isto no verão porque é o único produto que eu encontro na minha coleção de maquilhagem e sinceramente eu não encontro muitas marcas com produtos deste género que vos dêem a hidratação a cobertura e a proteção solar 50 UVA e UVB tem um bocadinho de tudo é tipo a hidratação a cobertura e a proteção solar e a proteção solar 50 é tipo o máximo acho eu que há e acaba por ser maravilhoso porque vocês precisam dessa proteção solar no verão este é tipo o must have outro produto que eu tenho que estar a utilizar muito este ano que descobri agora muito recentemente é este da Shiseide e portanto tenho andado a alternar os dois quando eu quero uma coisa muito, muito, muito leve e sei que vou estar exposta ao calor imaginem se eu vou tipo tomar um café almoço à fora janta à fora o que for sei que vou estar exposta ao sol mas não vou para a praia este aqui porque me vai dar mais cobertura e vai dar a proteção também quando eu vou tipo imaginem vou andar o dia todo vou suar vou para a praia whatever vou estar mais exposta à água a suar etc este aqui é mais foolproof não tem tanta cobertura e não fica tão bonito quanto este mas este é mais para quando eu quero tipo um rosto de maquilhagem este é só para quando eu quero tipo algo ok este é o Sports BB SPF 50 da Shiseido este é é tipo é tipo um BB Cream mesma coisa este tem um bocadinho menos cobertura do que este mas ainda assim constrói muito bem 50 mais também mas este tem uma particularidade que é por isso que eu vou alternando entre eles é que este é resistente à água e é resistente ao suor portanto se vocês forem nadar suar fazer desporto ao sol o que quer que seja este vai resistir a tudo aliás pelo que eu tive a ver na net ele até tem tipo uma esta cena que diz aqui Wet Force BB quer dizer que em contacto com a água acho que ele ainda tipo melhora a sua performance eu não quero estar a dizer algo errado mas eu acho que é uma coisa assim do género portanto para coisas mais levianas calor, praia whatever, desporto este para tipo make up full on mas no verão vou apanhar sol e tenho que me proteger este ok por fim tenho que falar de máscara de pestanas à prova de água recentemente tenho estado a usar esta aqui vocês já sabem que quem vê os vídeos aqui no canal já há algum tempo sabe que eu sou completamente obcecada pela Lash Paradise da L'Oreal e agora tenho estado a usar a Lash Paradise à prova de água e esta máscara é tipo à prova de água não saia por nada se vocês não tiverem um desmaquilante bifásio que ela não vai sair mas continua a ser tipo aquele efeito que eu amo da Lash Paradise que vos dá aquela pestana tipo fluttery muito borboletinha muito sultry mas à prova de água importante mesmo que vocês não vão para a água se vocês soarem ou forem muito oleosas como eu não há nada como uma máscara à prova de água para não haver transferência para o resto do rosto e por fim em termos de maquilhagem e os últimos produtos também neste vídeo quero falar de dois glosses que óbvio que glosses é um daqueles produtos que vocês podem utilizar o ano inteiro mas especificamente no verão com o sol a bater os brilhinhos destes glosses especificamente ficam algo por demais de morrer mesmo e então para mim não há nada como estes dois glosses ou pelo menos não tem havido nada agora no verão como estes dois glosses o da Fenty Beauty o Gloss Bomb o clássico o branco não é tanto algo que me chame verão este aqui como tem tipo purpurinas douradas e bronzes é muito quente muito verão muito juicy ficam os lábios isto dá para qualquer tom de pele qualquer qualquer dá para qualquer tom de pele porque é um tom muito universal é quente mas não tem imensa cor mas tem um bocadinho e tem imenso brilho é muito gloss e aspecto muito molhado e depois as purpurinas quando bate o sol ficam mesmo tipo uau e depois quiserem uma coisa mesmo tipo dourado shabam é este este aqui é da Colourpop e é o da coleção da Disney e este é o tom Magic Mirror este aqui foi comprado por uma amiga minha uma prenda de Natal veio num kit que eu já não lembro qual é que foi o kit eu acho que foi da Snow White que ela me ofereceu e vinha com este gloss no entanto eu acho que vocês podem comprar o gloss sozinho é um gloss muito muito normal simples só que com imensas purpurinas douradas e eu tenho vários glosses tipo de purpurinas douradas de várias marcas e nada me dá as purpurinas douradas que este dá com o reflexo que dá com o aspecto molhado que ele dá mas sem ter aquela sensação tipo de partículas de glitter nos lábios que acaba por ser desconfortável quando eu faço eu tenho um bocadinho eu por acaso até misturei um bocadinho dos dois nos lábios portanto está aqui uma mistura mas eu quando faço assim e tenho este eu não sinto aqueles grãos de glitter muito desconfortáveis que parece que vos está a esfoliar os lábios não é muito amanteigado e dá um brilho não tem cor nenhuma adicional é a cor que vocês têm nos vossos lábios quer que tenham batom lápis de lábios ou não tenham nada mas com tipo uma quantidade de glitters purpurinas douradas maravilhosas que mais uma vez ambos no sol quando o sol bate de frente é tipo uau e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que são os vossos essenciais de verão quero saber tudo porque ainda estamos no verão aliás eu acho que este verão apesar de já ser tipo já passar mais de meio de agosto eu acho que este verão ainda nem começou a sério portanto vamos deixar os favoritos nos comentários em baixo que eu quero saber todos os vossos must haves para este verão e se já comentaram algum destes produtos ou se usam algum destes produtos por favor digam-me em baixo nos comentários o que é que acham se concordam comigo ou se não espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever para aqui ao canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo